Vamos simbora, 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 simbora Boa noite, Rádio Nova, Metrô Cortes e Mana contagiando, vem Compartilha aí a live, simbora Ela é da minha rua, ela é estilosa Tá quebrada, é amor gostosa Ela tá na frente de toda mulher Ela joga sabendo que quer Quando tá afim, já liga pra mim Doida pra me dar um pouco de carinho Já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade Sabe que comigo é tão de verdade Ela sabe o que quer e sabe muito bem Ela não quer saber de não tá de sempre O teu quando manda a voz do notizade Quando tá velada, lança logo um FaceTime Eu já me preparo e se eu paro, preservei Tá na guerra, então vai morrer Ela faz até em jejum Ela faz agora e faz depois Pede pra eu pôr tudo de uma vez Melhor posição e disparado Mete logo a boca no meu cinto Faz muito melhor do que minha ex Antes de fazer progou o quê? Nova, Metrô Corta bem, ela é da minha rua Ela é estilosa A quebrada é a mais gostosa Simbora, simbora, simbora Toda mulher, ela joga só Vamos partilhar lá, vamos no Brasil Vamos contagiar geral Vamos além, contagiar Toda mulher, fogo de carinho Já tô tão sozinho Pode vir pra cá Ela vem sabendo a realidade Sabe que comigo é tão de verdade Ela sabe o que quer e sabe muito bem Ela não quer saber de não tá de sempre Se trocando, manda a voz do notizade Quando tá pelada, lança logo um FaceTime Já me preparo, esse é para o prazer ver Tá na guerra, então vai morrer Ela faz até em jejum Ela faz agora e faz depois Pede pra eu pôr tudo de uma vez Melhor posição e disparado Mete logo a boca no meu cinto Faz muito melhor do que minha ex Antes de fazer progou o quê? Bota pra fudê, né? Ela faz até em jejum Ela faz agora e faz até depois Pede pra eu pôr tudo de uma vez Melhor posição e disparado Mete logo a boca no meu cinto Faz muito melhor do que minha ex Antes de fazer progou o quê? Bota pra fudê, né? Compartilha, compartilha a live Nova metrô Ortiz e banda Contagiando Boa noite, gente Boa noite, pessoal de casa É isso aí, iniciando mais um barzinho da Nova metrô Que isso, cantor Ortiz aqui com a gente Que isso, hein, Maurício? Oba Começou Oba Oba É, a entrevista tava pra acontecer Acho que por causa da Da gasolina, eu acho que não Isso, da gasolina Exatamente Dia 29 de maio, né? É, isso aí É fazer com o Fashion Week aqui E estamos fazendo essa entrevista que tava atrasada Iniciando, então, mais um barzinho da Nova metrô Toda terça-feira estamos aqui no Boteco Tchê Realizando entrevista com os grupos de Porto Alegre Hoje, cantor Ortiz Semana que vem Vai estar aqui com a gente o Louca Sedução E nesse clima a gente vai com novidades aí A gente já soltou pras redes sociais Mês que vem, dia 21 Vamos estar realizando o primeiro barzinho da Nova metrô Em São Paulo Entrevistando Éder Miguel Lucas Morato Refla vai estar com a gente também Samba de Dom E a participação também do meu amigo Leandro Brito Que bacana, hein, Maurício? Galera do Rara Magia vai estar por lá também Eita, verdade Vamos abrindo com nossos parceiros aí, Maurício Exatamente Vamos abrir aqui o programa Com os nossos apoiadores aqui Operman, gestão e consultoria condominial Tá certo? O telefone é 5198652-2605 Forte abraço pro Ricardo, pra Natália Que estão sempre apoiando a Rádio Nova metrô Há muito tempo E JC, cabeleireiros e barbearia Barbearia diferenciada JC fica na rua Doutor Flores, número 98 Sala 11 Primeiro andar Em frente às americanas Também um forte abraço A toda a galera do salão Que com certeza vão comparecer No próximo barzinho aí, né? Com certeza, vão sim Vão sim Maurício, você tá bombando a live aí? Tá acompanhando aí? Tô, tô Olha aqui, ó Silvana Araújo Tá ligadinha O Jonathan Alexandre Também parceiro do Israel Aí tá aí, né? Caramba, Jonathan Alexandre É Fernanda Tá ligadinha Naira Santos Felipe Silva Caramba Patrícia Rodrigues Patrícia Menezes Nicolas Borges Vamos Felipe Silva Daniguinho Aí, ó William Ribeiro Também ligadinho com a gente Caramba Jessica Leme O Clayton Escobar Douglas O Gu Pereira Boa noite, galera Da Nova metrô Tamo junto, Gu Daniele Silva Cidinha Caramba Tá bombando aqui a galera Pra ver o Ortiz, hein? Bacana Seja bem-vindo, Ortiz Seja bem-vindo Primeiramente, boa noite Ao pessoal de casa Boa noite, Junior Bello Boa noite, Maurício Pra mim é um prazer enorme Junto com a minha banda Com a minha equipe Que me acompanha Tá aqui fazendo parte Desse trabalho Desse projeto Que abre bastante portas Pra várias bandas De Porto Alegre Inclusive, eu já fiz Entrevista também, né? Verdade Lá na rádio Lá no estúdio Na época do alto samba Que eu fiz parte também Aprendi bastante Quero deixar um abraço Pra rapaziada Do alto samba aí É, o cantor Ortiz Tem história Já já a gente vai estar Contando a história Do Ortiz aqui Mas vamos de som Enquanto a gente compartilha A live aqui Tô compartilhando Não compartilhei em um só Manda um abraço Pro Ricardinho Do Resenha Já compartilhou RRD Do Pig Do Neto Manda um abraço Pro Pagodeando Também compartilhou Então a live Tá atingindo o Brasil Inteiro aí E vamos de som Daqui a pouco A gente vai contar A história desse grande Artista aí Que tá chegando No cenário gaúcho Obrigado, Junior Bello Obrigado pela honra Compartilha aí Pessoa de casa Vamos lembrar Algumas coisinhas aqui Simbora Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me confumar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Doer E agora Não é lenda Não consigo Desclare Ou eu Toda vez que paro Pra pensar Não consigo Me conter Me dói o peito A saudade Faz chorar Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me confumar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Me morar Eu não sei onde foi Que eu errei E eu Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me confumar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Me morar Eu não sei onde foi Que eu errei Sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu traí você Sabemos bem Que vai sofrer E hoje só Deus Sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Não serei o mesmo Eu sei Se eu errei Pra me arrepender Não serei o mesmo Não serei o mesmo Correndo risco E você entra nessa De dizer que tanto faz Enfim Nunca adianta eu dizer Que tô errado Se isso já é fato Consumado E se você não vai voltar Atrás Simbora É pena que você Não faça nada Olá Brasil Olá pra metrô Ortiz e Boalha Contagiando Vamos além Contagiando Conhece os defeitos E leva esse jogo Até o fim Agora é muito fácil Hoje na Ribeira Hoje na Ribeira Apontar os meus defeitos Olha eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim É pena que você Não faça nada Pra mudar Tem que ser do teu jeito Conhece os defeitos E leva esse jogo Até o fim Agora é muito fácil Apontar os meus defeitos Apontar Olha eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Eu não tô errado Nem vou me sentir culpado Se você tinha namorado Porque vai tão no meu portão Não tem jeito O anamor não tá perfeito Ô mulherada Ortiz e banda faz direito Sai roubando o coração O ladrão do coração Ele já descobriu tudo entre a gente Aquela vez que se sentiu carente Que procurou Que desejou Perendo cama E na hora do prazer Disse Ortiz Te amo Não deixa ele me tomar partido E nem tirar satisfação comigo Eu vou brincar Não vou gostar Me conhece Todo mundo sabe Que você merece Porque ele aí não te completa Não deu assistência Não deu consequência Perdeu e foi traído Por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não tem que iria morrer Foi na minha casa Foi na minha casa E tudo que ela quis Existeu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Não tem que iria morrer Não deu assistência Só foi consequência Perdeu e foi traído Por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Amor Foi na minha casa Pra matar a fome E tudo que ela quis Existeu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei Não neguei Namoro Palmas Valeu gente Compartilha a live aí Ortizimana pra você É assim papito Que isso Vamos pros recados aí Direto cara O Gé Rodrigues Muito bom Nova Metrô Nova Metrô é foda Esse guri é bom Tá aqui diz o Gé Rodrigues Obrigado Jean Grande abraço Quem mais tá aqui Everson Fagundes Além de cantar bem Fala muito bem Aí ó Aí que isso Obrigado né A gente aprende né A gente aprende A gente é obrigado a aprender né O William Cafu tá ligadinho aqui também Taciane Romero Tá ligadinho Rafael Faria Sucesso sempre a todos Aí vamos que vamos Vamos que vamos Júnior Belo Maurício Parabéns a todos Valeu Rafael Fariaz É o Aqui ó Mamute É o Mamute será? Olha É o Mamute né Mamutinho Mamutinho do pandeiro Do banjo Caramba Tá bombando Evandro Evandro Cris Oliveira Caramba Bombando Bombando mesmo Bacana Antes de entrevistar Começar a entrevista aqui com o Ortiz Deixa eu só passar a agenda aqui rapidinho Que amanhã tem o programa Carnavalizando Toda quarta-feira a partir das 19h Na programação da Rádio do Metrô Com a Paula Peixoto Sexta-feira tem entrevista com o Ferrugem Na Rádio do Metrô Só estamos organizando o horário do Ferrugem Lá na Rádio do Metrô E às 16h30 Tem voo pro Sereno Também na Nova Metrô O estúdio da Nova Metrô Fica ali na Getúlio Vargas Número 108 Sábado tem entrevista Essa aqui nem o Maurício Nem o Israel sabe Acabei de fechar agora de tarde João Martins Às 14h No estúdio da Nova Metrô Tem uma grande entrevista João Martins Claro que eu tô sabendo Pô, João Martins Ele é um grande zambista Aí tá no Samba Social Clube O CD Canta música Lendas da Mata Aí tem mais de 5 milhões De acessos no Facebook E vai tá com a gente Lá às 14h João Martins Bacana Tem que estudar o João Martins Coisa linda Demais E sábado tem Barzinho da Nova Metrô Na Lapa Com Inovaí E Rodrigo Duarte E na sequência Tem roda de samba Com o Lucianinho Que daqui a pouco O Lucianinho Vai tá aqui com a gente Luciano Dornense Beleza? Aí Júnior Vou entregar o Ortiz Vou começar entregando já Porque a gente tem Uma relação muito boa Há muito tempo Graças a Deus E eu gosto de entregar Também o Júnior O Júnior Pra quem não sabe Ele tem A foto De um artista Que ele é fã Na carteira Na carteira Dois Dois Eu sei de um Então ele leva na carteira Isso é legal E o Ortiz A gente tá falando Falou do Ferrugem E eu me lembro Que esses dias Eu fui trocar uma ideia Com o Ortiz E no celular dele Tava de papel de parede A foto do Ferrugem Enfim Vai comparecer lá Pra trocar aquela ideia Com o Ferrugem Além dele ser meu ídolo Ele é um grande artista Pra mim ele é completo Canta muito Sabe? É um cara pra mim Que eu tenho como referência Um cara que eu sou muito fã Ainda quero ter oportunidade De cantar com ele ainda De conhecer Vai lá Assim que a gente agendar Só organizar lá Na verdade A Rádio do Metrô Se preocupa muito com isso Porque a gente Ao dar a oportunidade A gente vai acabando Realizando o sonho De muitas pessoas Muitas pessoas vão lá Saem chorando Por conhecer os artistas Foi caso do Sarará também É o Sarará A mais recente foi a Essa aí eu vim Sarará Essa aí eu vim Pamela A Pamela conheceu O pessoal do Tá na mente Só falta chamar o Emicida Eu vou chorar Ortiz Vamos contar um pouco Vamos resumir A história Do cantor Ortiz Eu conheci o Ortiz Num grupo ali Do Cristal Onde eu moro Que é Qual o nome do grupo mesmo Ortiz? O Balançou Foi o meu primeiro grupo Balançou E aí Isso eu tô falando Coisa de 2015 E se lembra dessa história Que tu me chamou Pro Vamos falar ela aqui? Claro Pro Boteca da Cidade Na época Boteca da Cidade O Ortiz Queria uma banda De apoio E aí eu falei Cara Vai onde tá Em todo mundo Que é o Blade E aí tu entrou Em contato com o Blade Sim, sim Entrou em contato Com o Blade E aí ele foi Bastante atencioso Foi ali Ali eu tava te conhecendo Ali a tua história Inclusive Desculpa te interromper Da época do Balançou Tem rapaziada Que ainda tá comigo Até hoje Nicolas No cavaco O Léo Tava comigo Nessa época do Balançou O Anderson O Bangs não passou Pelo Balançou Mas a gente tava Como se quase entrou Pra banda Legal E eu trouxe Essa rapaziada Que exemplo Ficou rico Chamou a rapaziada Vem Vamos disputar junto Mas é uma rapaziada Que é fiel A tempo Desde pequena Desde criança Eu não sou muito velho Mas desde pequenininho Mas tem uma história Tem uma história Eu ia Em 2015 2014 Eu botava minha mochila Com o notebook E ia pro Gato Félix Gravar Lá tava o Ortiz Tu ia pro Imperatriz Lá tava o Ortiz Tu ia pra Imperadores Tava o Ortiz Todo lugar Tava o Ortiz Mandar um abraço Até pro André Do Caldeirão Foi um cara Que te ajudou bastante Também Ajudou bastante Fiz bastante parte Dos eventos dele Gato Félix Acadêmicos Legal E por aí Tudo que ele fez festa Sempre tive a oportunidade De cantar Mas então balançou Foi teu primeiro grupo Foi Balançou Foi meu primeiro grupo Assim que eu peguei Um palco Assim já com o público Sabe Eu ainda era meio travado Não conseguia falar Mas balançou Foi a minha escola Tem lá no Youtube Acho que o Will Tá lá no Youtube O acústico Do Teco da Cidade Se não me engano tá O Teco da Cidade tá lá Ortiz Vão apresentar a banda aí Vão apresentar a banda de fato Começar de lá Lá do meu lado direito No cavaco Nicholas Wesley Que é meu guia Também no show Ele que é o maestro Cuida dessa rapaziada aqui E de mim também O violão Leonardo Moura Meu Bec Vocal Canta muito Que eu sou muito fã Esse cara aqui Pra mim Canta muito Canta muito Renan Farina Parece o Cezinho Sem Abuso Parece? É igual Ih, tem muita apelida aí No record Bruno Bantes No pandeiro Lucas Donnelles No tantã Anderson Bintecourt E no Maraca Lucas Santos Essa equipe que me acompanha hoje em dia Contagiando Tem dois jogadores aí Só que eu conheço É que eu já vi jogar Tem gente até da Europa aí É Tem E tem outro cara também Que faz parte da minha família Que trabalha junto Que pega comigo Que me ajuda a pensar Que me ajuda A criar o show Que é o Matheus Mena Tá ali do lado Meu produção Matheus Mena Trabalha comigo aí também Faz parte da família aqui É isso aí Barzinho da Nova Metrô 20 horas 34 minutos Estamos aqui Daqui a pouco Pessoal que tá olhando uma cadeira aqui No meu lado Entre eu e o Ortiz Daqui a pouco a gente vai chamar um amigo Que é o Akauan Vai tá aqui fazendo um som com a gente também É gaúcho Mas tá em Santa Catarina Tá em Rio de Janeiro Nunca sei onde ele anda Mas tá em Porto Alegre E daqui a pouco a gente vai chamar ele também Vamos de som? Bora Vamos de som Que mana Pessoal que tá em casa aí Compartilhe A live Barzinho da Nova Metrô Cantor do Ortiz Hoje aqui pra vocês Contagiando Vamos além Contagiando Alô DJ Coringa Tamo junto Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Vai na turma depois E clareia Qualquer hora vai lá Depois do meio dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrazador Cheia de te ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica frio sem você Vira água e sal Qualquer sabor Nosso arduíris decadê Aí colou E bota a cor da nossa vida De novo De novo Outra dor Outra avenida Eu morro Eu morro Entra e vê se fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça Da gente Da gente Junto E bota boa De novo Dotar eubernetes De novo Outra avenida Eu morro Eu morro Eu morro Jeie de se fica agora Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Contagiando Portilho de Barra Dá um jeito na bagunça Da gente Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas vanias Ainda durmo depois que flaneia Qualquer hora vai amar Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de sanagem de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de te ver e não te ter Circulando pelo corredor Tudo fica frio sem você Virar com o sal qualquer sabor Nosso arco-íris degradê Tá em color Volta a cor na nossa vida De novo De novo Alô, Paci, estamos juntos Alô, Jé Baracá Eu morro Eu morro Ver a em vez e fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito da bagunça Da gente Da gente A gente E bota a cor na nossa vida De novo De novo Outra dor Pra ter Eu morro Eu morro Entra em vez e fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito na bagunça A gente A gente A gente A gente A gente Tô no mesmo lugar Tô no mesmo lugar Tenho as minhas maquias Mas na dúvida É boa Se enganeia Alô, mulherada Que tá em casa Se for pra voltar Eu não quero mais, tá? Se toda vez que a gente se olhar Oh, 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 oh A tensão de ir É rebaída Do que valeu a gente terminar Oh, oh, oh Do que valeu me expulsar Na sua vida Eu sei que não temos Mas não vou ficar Quando você me quer Almeve o corpo todo Dá uma onda diferente Totalmente vulnerável Pra nem me controlar Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sonho que se esconde Quando chama não responde Coração fica doente Será que a gente jura de uma vez? Será que a gente dura mais ou menos? Será que a gente fica mais ou menos? No resto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Não vou pensar que não Eu tô na tua mão Não quero te pedir Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica ou talvez? No resto da vida Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Não vou pensar que não Eu tô na tua mão Eu não quero me pedir Eu tô na tua mão Eu tô na tua mão Eu tô na tua mão Esquerda Direita Pra ficar legal Esquerda Vem A tristeza A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando chama não responde Oração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica ou talvez? No resto da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Não vou pensar que não Eu tô na tua mão Não quero te pedir Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica ou talvez? No resto da vida Será que a gente tem disposição Eu não volto com uma paixão Não vou pensar que não Eu tô na tua mão Não quero despedida Não quero despedida Olha só E se daqui pra frente A gente prometesse não brincar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Nem um de nós pode atender no celular Se alguém interagir No cliente que não vê Eu vou postar no Insta Que eu vou casar E todo mundo vai saber Quem é você É só pedir pra compreender E organizar Fotografando esse momento De você Já reservei um lugarzinho pra chamar Porque é uma vida Na minha perfeição É comum Mas não é hora de parar Pra reclamar Que a passagem tá comprada pra campo Vai ficar sem roupa Um, dois, três e já Me disse pra eu Se não vai nesse avião Se insinua Que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo Pra tirar a sua roupa Eu quero ficar A noite inteira coladinho Com você fazendo amor Com o som brilhar Vou te servir com a pé na cama E dobrar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade não tem hora Vamos viajar pra cama Vamos viajar pra campo A gente promete A gente prometesse não Vem cá Sendo diferente Pegar um tempo livre E viajar Nenhum de nós Pode atender no celular Se alguém vai A gente não vê Eu vou postar no Instagram Que vou casar E todo mundo vai saber Quem é você É só pedir pra compreender É ter que estar Fotografando esse momento De fazer Já exerguei Um lugarzinho Pra encampar Porque é uma vida Não é pertença É comum Mas não é hora De parar Pra reclamar O que a passagem Tá comprada Pra campo Pode se arrumar Não precisa Se não vai ter Coisa Porque a gente vai Tendo essa roupa Um, dois, três e já Me disse Se vai ou se não Vai nesse avião Se insinuar Que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo Pra tirar Beijar Usar sua boca Eu quero ficar A noite inteira Acoladinho com você Fazendo amor Meu moção Vou distribuir o café na cama E dobrar o cobertor Tá? Pode acreditar Daqui pra frente A felicidade Não tem hora Pra acabar Não vai vai lá Vamos me achar Pra cá Vamos me achar Valeu gente É assim papito Obrigado gente Obrigado pelas palmas aí Valeu, valeu Mandando ver que isso Em grande talento E a galera aqui Curtindo demais Muita mensagem né cara Muita mensagem A galera elogiando E curtindo Não podia dar em outra né Ortiz é sucesso Cara mas Deixa eu falar uma coisinha antes Graças a Deus Eu tô com uma rapaziada aí Que me abraçou né Que acreditou em mim Acredita Não só em mim Mas também na minha banda Cada um Eles apostam em cada um Assim como apostam em mim Que é o pessoal do Além do Samba né Era o pessoal que faz a festa lá no Anoai E agora estão trabalhando com A parte artística E me abraçaram cara O Fábio O Fábio Santos O Gio Iponema E o Nicolas E tá muito bom Tá muito bom o trabalho Tá muito bom as novidades Que vão vir também daqui a pouco Mês que vem tem minha música nova Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês aí Nos caminhos do Maninho Júnior E devido ao escritório A agenda Tá coisa mais linda Graças a Deus Tamo trabalhando bastante né rapaziada E hoje aí Tamo aqui No Barzinho da Nova Metrô Mais uma oportunidade Pra mim e pra minha banda Poder tá apresentando nosso trabalho aí É isso aí Já já a gente vai tá falando aqui também Sobre Essa parte Onde foi que tu entrou Nesse projeto Além do Samba Tem a parte do Alô Som Mas já já Vamos ler só as mensagens aí Maurício Se não vai embaralhar tudo aqui Beleza Vou ler algumas aqui Porque tá difícil ler todas Tá bombando demais hein O Fabrício tá falando aqui Direto de Ibiza Curtindo Ortiz aí hein O Luke Vieira Parabéns meu amigo O Lúcio Arapiraca Alagoas Ligado em vocês Alô Arapiraca Tamo junto Júnior Correia Aí ó Ortiz e banda Show de bola Tá aqui ligadinho também Bárbara Simone Muito bom Fernanda Santos Manda chocolate quente Manda pra gente também Um chocolate quente Pois é Vai esquentar nesse friozinho né Tá frio aqui pô Aí ele canta do Tiaguinho Que eu acho que é o que ela quis dizer aqui Manda chocolate quente Pode ser isso que ela quis dizer Pode ser também É Simone Eduardo Tá ligadinho aqui Jean Iponema aí ó Jean tá ligadinho Jean Alô Luiz Antônio Que é o Luiz Antônio pô Mãe eu te amo Esse é o meu nome Não mas é legal Cara imagina se o cara vai fazer um show assim Multidão Com vocês no palco agora Luiz Antônio Mas daí é pra quebrar né Meu é Luiz Alberto Não mas eu amo meu nome mãe Obrigado Obrigado Luiz Alberto acho que tu ficou melhor Acho que o meu Luiz Alberto Já me chamaram de Alberto De Henrique De João Não o do Junior é Luiz Alberto O nome dele Eu sou Luiz Alberto e ainda Negrinho Luiz Alberto Negrinho Caramba Não sabia Aí ó Rainer Léo Viola Irmão de Harmona Moleque Luiz Rainer ele quis dizer aqui Eu não entendi muito bem Vambora Encerramento da Copa do Mundo Diz Fabrício Rodrigo Rodrigues Alô Ortiz Grande talento do nosso Rio Grande do Sul Obrigado mano Obrigado Fico feliz demais Valeu mesmo pela moral Paola Gomes Canta tua música Claro Vou apresentar agora Catiele Lopes Só as boas Fernanda Santos Pedindo aí Bororó Vários pedidos também Lizy Ux Conhece? Aí ó Manda um beijo pra mim aí Maurício Tô no colégio vendo vocês Grande Lizy Ux Aí que Tá curtindo a gente Tá curtindo a gente aí Nossa promoter Ajudando a divulgação aí Da Rádio Nova Metro Deixa eu mandar um abraço aqui Pra Black Audio Nosso amigo Jean Que tá deixando esse áudio perfeito aí Pro pessoal que tá curtindo Tá sempre com a gente aqui O contato do Black Audio Jean Jean Vargas É o 5199 926 8868 Boa 99926 8868 Pessoal Tá falando isso sábado Pessoal que tá fazendo live aí É o futuro É Todo mundo vai começar a fazer agora as lives Vão começar a vir com duas câmeras Três câmeras É o futuro Então façam com qualidade Com áudio de qualidade Esse é o conselho que eu dou Na equipe da Rádio Nova Metro Todo mundo deveria fazer um áudio com qualidade Acho que uma das melhores lives hoje no Brasil É a do Molejo Foi ontem né É a do Molejo aí Sempre atingindo uma grande audiência aí Brasil inteiro E conseguindo agendas de show Através da live Porque é bem feita Então o nosso conselho é sempre fazer uma live com qualidade Então chama aí O Jean Vargas No 999268868 999268868 20 horas 51 minutos Estamos aqui com Ortiz Lembrando que daqui a pouco tem roda de samba com o Lucianinho Vem pro Boteco Tchê Toda terça-feira estamos aqui Realizando esse projeto Semana passada Lotou aqui Maurício Tu não pode ficar Não ficou né Mas lotou aqui o projeto Com a gente Com Samuca Samuca cantou aqui com a gente Experimenta Experimenta Lucianinho E Tudo de bom Tava tudo de bom Realmente Tava tudo de bom Aí ô Junior O Rodrigo Cardoso aí Maurício manda um salve aqui pra minha esposa Alessandra Alô Alessandra Beijo no coração Catiele Lopes Muito boa essa banda Amei Aí dando moral Obrigado Catiele Muito obrigado mesmo A gente agradece Daniele da Conceição Manda um alô pra mim Manda um alô pra Daniele aí Oi Daniele Grande alô Beijo Jonas Gravações de Guarulhos Tá ligadinha aqui com a gente Deve estar gravando o Jonas Jonas tá gravando aí Grava aí pai Tudo nosso Sapucaia do Sul A Simone Sapucaia Manda um abraço pra Anderson do Rebolo Tamo junto O Alisson Neves O Alisson Neves Ah e a Fernanda A Fernanda respondeu Isso mesmo A música Chocolate Quente Isso aí E quem tiver aí por perto E estiver vindo pro Brasil Traz o Chocolate Quente pra gente Aí a gente aceita Né Já chegou uma pipoquinha aqui Quentão né É clima de É clima nosso Entendeu Ortiz Ainda sinto a linha do tempo ali Saiu do grupo Balançô Entrou no grupo Alto Samba Foi isso? Sim É Sai do grupo Alto Samba Do Balançô Perdão Sai do grupo Balançô Aí eu comecei a fazer parte de Rodas Assim Projeto Solo Isso Comecei a fazer parte de Das produtoras que fazem festa Eu fazia parte das seleções deles ali Eu me lembro Onde eu aprendi bastante também Onde eu conheci uma rapaziada da música Conheci o Maurício Conheci outros artistas aqui de Porto Alegre Emerson Tutti Rapaziada do Experimenta Vários grupos Vários grupos de Porto Alegre Eu fazia a seleção com eles Aí Eu criei um grupo né Me deu vontade de Bom cara Eu gostava de banda Eu gosto de banda Mas daí na época Eu fiz o grupo Conexão Daquela formação Conexão É a gente ficou dois meses assim Não foi muito Não me lembro Mas foi um grupo que eu fiz Que tava o Anderson E o Banks Aí não deu certo Fiquei mais um tempo fazendo isso aí Rodando, rodando, rodando Até que o Lucas Ananias Fez a proposta de entrar pra alto samba A gente ficou mais ou menos Nas duas semanas nesse namoro aí Vamos, não vamos Vamos, não vamos Até que eu resolvi Aceitar a proposta Porque também era uma banda Que tava tocando bastante Eu ia pegar bastante cancha Com o grupo E aceitei a proposta E aconteceu o que eu esperava Toquei em bastante lugar Conheci bastante gente Pessoas influentes Que me ajudaram bastante Chegou até a botar voz numa música né Isso Afinal a gente ia gravar um CD né Nós iríamos gravar um CD Aí aconteceu do grupo acabar E a gente Botei voz numa música Na época tava o Juba também Grande cantor Já vou deixar um abraço pra ele Da banda Pata de Urso A gente até botou a voz Mas não demos continuidade no trabalho Aí Foi aí que o Jean Iponema me perguntou Como que eu tava Assim no momento né Isso foi passando o ano já Perguntou como é que tava O meu momento na música Falei Bah cara Tô aí sozinho Aí ele me fez a proposta De montar uma banda Que eles iriam me abraçar No começo eu não levei fé Sinceramente não Até porque é difícil Hoje aqui no nosso cenário né Sim sim Como todas as bandas Que passam por aqui Já conversaram Já falaram sobre a nossa situação Aqui no Porto Alegre Só que a parada foi levando a sério né Aí eu montei a banda Chamei um Quanto tempo tem isso? Minha banda tem há nove meses já O trabalho solo O trabalho solo Ortiz e banda tem há nove meses Caraca Mas eu tô com 19 anos né Mas eu canto desde os 14 Já na noite de Porto Alegre 19 anos Maurício É vai dar muito ainda Vai dar muito Não não Eu vou trabalhar bastante ainda Isso que eu quis dizer Que eu vou trabalhar bastante Não pô Quer me sabotar Maurício? Pô Brasil todo mundo Quer me sabotar Desbloqueou todinho Mas é o seguinte Mas é verdade Pô 19 anos Conheci o Ortiz Há mais ou menos Cinco anos atrás E todo mundo já via Um potencial Até pra dentro de casa Ele já me botou Que não queria deixar Porque eu era novo Ah legal É verdade E já troquei várias ideias Com ele É Sempre tentei falar Ó meu Vai por aqui Por ali não Mas é Era fatal Já que o Ortiz Ia brilhar E a gente fica feliz Aí com 19 Tem muita coisa ainda Pra acontecer Até uma tristeza de pensar E a gente torce E esse tempo Teve uma reflexão Que a gente falou também De alguns outros cantores Novos também Que o samba Precisa disso E teve vários cantores Novos aqui No sul Que de repente Não tinham oportunidade De um grupo Que já tava Na caminhada E pôde dar um Puxão Alguma coisa E aí esses cantores Acabaram Não seguindo a carreira E isso é uma pena É uma pena Porque daí não tem a renovação Entendeu E isso é mais do que necessário No cenário No samba No funk Qualquer Estilo musical Tem que ter a renovação E a gente fica feliz Aí 19 anos Querendo ou não Já tem Uma trajetória Uma história Já passou por diversos grupos E tá aí Com um grupo formado Já botando trabalho na rua E com certeza Daqui a dois anos A gente vai estar falando Pô lá o Ortiz Olha onde o moleque tá Isso é muito bom Tomara Que Deus te ouça Maris 20 horas e 57 minutos Pessoal que tá chegando agora Compartilha Esse é o Barzinho da Nova Metô Toda terça-feira aqui No Boteco Tchê Estamos entrevistando O cantor Ortiz Aqui de Porto Alegre Semana que vem Vamos estar com Louca Sedução Louca Sedução Ia estar hoje aqui Dia 19 Mas Louca Sedução Está indo hoje À noite Ou amanhã de manhã Para o Rio de Janeiro Onde vai gravar um som Então a gente alterou a data Para o Louca Sedução Vim semana que vem E o nosso amigo Ortiz Está fazendo aqui com a gente Deixa eu antes Da rapaziada mandar ver Nas músicas aí Vou dar só alguns recadinhos Pra não acumular aqui Que a galera tá pedindo Maicon Porto Abraços Paula Peixoto Como assim Maicon? A Paula não tá aqui Deve tá na live aí Mas não tá aqui Vamos ver Rapaziada Josevaldo Como é o nome do grupo É o cantor Ortiz Valeu Josevaldo Vem cantar no Rio de Janeiro A Fernanda Santos Opa Se Deus quiser Se Deus quiser Logo logo a gente Tá indo ao RJ O Tony Pretinho Do Grupo Alossom Grupo Alossom na área Tamo junto É bom cantar uma Alossom Pô Mas com respeito Sonoraia Maurício Manda meu abraço aí Abraço Sonoraia Tamo junto Quem mais aqui Lucas Marques Fashion Week Salve irmão Talento de sobra O Josevaldo É de Feira de Santana Bahia E tá curtindo aí Alô Bahia É Tiago de Santa Catarina Também Bombando Bombando Manda alô pra mim Elisandra Santos Tô ligadinha A Catiele Vou levar um chocolate quente Pro Ortiz Vai contagiar então Tá tudo certo Ó o Yader aí na live Yader Lewis O Yader tá aí? Tá aí Alô Yader Cantou Compositor Tamo junto parceiro Tamo junto Mas a gente tá falando demais aqui Vamos de música E Maicon Porto Manda um alô pra minha cidade Cardoso Moreira Rio de Janeiro Alô Cardoso Moreira Rio de Janeiro Tamo junto Vamos de música Vamos de música Vou apresentar pra vocês então Minha música De trabalho O nome da música Se chama Por Que Música Minha E de Maninho Júnior Vamos embora Compartilha essa live Ortiz e banda Contagiando Tá Bora Antes tô dormindo Eu consigo te esquecer Porque eu passo o dia Só pensando em você Com quem será Que você tá O que está fazendo aí Tem outro a te tocar Será que beija como eu Te merece como eu Será que promete a ele O que me prometeu Que nunca ia me deixar Nunca me abandonar Até fizemos planos O nosso amor modificar O tempo passou E o nosso laço se rompeu Enquanto eu te esperava Você dançar Madrugada Nas baladas Mas o pior de tudo É que você me aparece Usa e me esquece Eu fraqueio O arretro acontece Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Só quanto Estou dormindo Eu consigo Te esquecer Por que Eu passo o dia Só pensando em você Com quem será Que você tá O que está fazendo aí Tem outro a te tocar Será que beija como eu Te merece como eu Será que promete a ele O que me prometeu Que nunca ia me deixar Nunca me abandonar Fizemos planos E um dia Nosso amor Multiplica O tempo passou Nosso laço Se rompeu Enquanto eu te esperava Você dançava De madrugada Nas baladas Mas o pior de tudo É que você me aparece Usa e me esquece Eu fraquejo Aí eu me pergunto Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Por que Ainda insisto Em te querer Por que Joga no chão baixinho Minha banda Joga no chão baixinho Vou ensinar a galera De casa assim Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Por que Ainda insisto Em te querer Por que Eu não consigo Te esquecer Por que Ainda insisto Em te querer Por que Por que Eu não consigo Te esquecer Na 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 Por que eu não consigo te esquecer? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Júnior. Valeu, Maurício. Tá entendendo? Música de trabalho do cantor Ortiz Maninho Júnior é o Divino? Isso, Maninho Júnior me ajudou nessa composição aí. Um cara que eu também sou muito fã e escreve bastante. Dois caras que eu gosto bastante, assim, de ver as composições, de ouvir, interagir. A gente até escreve junto. É um cara que é novo também. Acho que tem 17, 18 anos. Que é o Gutierrez do Pata de Urso. Escreve bastante. É um cara que eu me identifico demais escrevendo também, que eu também componho. E o Maninho Júnior é o dois caras que a gente senta. É cabeça, refrão, refrão e cabeça. Tá aí, Manoel. Um abraço pro Maninho. Já esteve aqui com a gente, com o Grupo Avera. Hoje faz parte do Grupo Avera, lá de Viamão. E ele fez muito tempo parte do Grupo Pagode do Divino. Maurício, fome de mensagem, hein? Com certeza. O Bito Oliveira, muito boa essa música. Parabéns. Fernanda Santos, música da hora. Juliana Prat, show de bola essa música. Por quê? Tá aí o Michael Porto também ligadinho. O Rosane Alves, Zona Norte ligada. Alô, Zona Norte. Alô, Zona Norte. Tamo junto. Juliana Silva, sobre a nova música de trabalho. Ela botou aqui que chorou. Ouvindo aí o porquê do Ortiz. Caramba, não chora não. Que coisa mais amor. Tadinha, coração não chora. Liz Eux, esse cara canta muito. Amei a música dele, Maurício. É, papito. É assim, papito. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo de coração. Vanessa Mício, tá aqui show. Caramba, tá bombando, tá bombando. Paola Gomes, essa é pra minha amiga Fran. Olha aí, ó. A música já teve até direção. É? É, ela mandou pra amiga dela, Fran. Aí, Fran, escuta aí. É, nóis. Não vai chorar, né? Tá aí o DJ Gabriel também ligadinho direto de Lajeado, Rio Grande do Sul. Hoje é Lajeado. Logo, logo nós vamos estar aí, né, rapaziada? Logo, logo nós estamos no Lajeado, se Deus quiser. Tá aí, a galera adorou a música aí. A Soila Daniela também. Adorei a música. É aí, é só aí. Deixa eu lembrar aqui que o pessoal que tá chegando agora, o pessoal que é de São Paulo aí, dia 21 de julho vai ter Barzinho da Nova Metrô em São Paulo, no lado do aeroporto de Congonhas, entrevistando Éder Miguel, Lucas Morato, Samba de Dom, Refla, e na sequência tem Roda de Samba com o grupo Rara Magia. Lembrando que quem vai fazer a entrevista vai ser eu e o Leandro Brito. Leandro Brito vai vir de Brasília, no dia do aniversário dele, dia 21 de julho. Vamos estar entrevistando lá essa rapaziada, e futuramente vai ter um barzinho mensal em São Paulo, entrevistando essa turma, que a gente sempre falou aqui, que a gente, pra entrevistar o Refla, a gente precisa que alguém contrate o Refla, ou além do Samba, ou a Tuca, ou a Tropa, ou a Gap. Então, esses artistas que não descem para Porto Alegre, a gente está subindo pra entrevistar. E eu não sei, eu tô falando uma coisa que eu não sei realmente, se o Refla chegou a descer pra Porto Alegre no auge. O Maurício que deve saber. Tá me chamando de velho? Não, tu tinha um semanal na Stuttgart, né? Não, não te entendi agora. Não, mas o Refla é difícil, acho que não desceu, não. As músicas deles sempre foram estouradas aqui, porque a gente sempre teve essa cultura, né, de tocar as músicas da galera, mas é verdade, o Refla não veio. Eu acho que deve ter vindo em divulgação. O vocalista só desceu. Ele sabe tudo, né? O Gio sabe tudo. É, o Gio é... Se compleja esse cara. É fenômeno, fenômeno. Tem que até cuidar, tem que até cuidar, porque ele sabe demais. E aí é o seguinte, então o Veio deve ter vindo o vocalista fazer alguma divulgação, algo parecido mais show, assim, do Refla. Não recordo mesmo. Júnior, mandar um forte abraço, novamente aí, pros nossos apoiadores. Óperman, gestão e consultoria condominial. O telefone é 5198-652-2605. E JC Cabeleireiros e Barbearia. JC, tá aí, ó. O telefone é 9844-75199. E você, que estiver interessado aí em divulgar a sua marca aqui na Rádio Nova Metrô, você que tem um grupo, tá afim de ver a música do seu grupo rodando na programação, entre em contato através aí do nosso Facebook, pode ser através da opção ali no Messenger. Isso aí. Manda um recadinho ali com o seu número e a gente faz esse contato, tá certo? É isso aí. 21 horas, 7 minutos. Daqui a pouco vamos chamar o cantor Acauã, que tá aí com a gente também. Mas antes eu queria saber, fiquei curioso agora, quem é que vai produzir esse som aí? Já decidiu, pô? Claro. Um cara que eu me identifico bastante também é o Ju. Além de ser fã dele, de gostar da forma que ele toca, do profissionalismo dele. Chu Sapão. Ah, o Sapão, caramba. Ele que tá produzindo a minha música. Legal, pô. Ele e mais outros músicos também, se fizeram parte, o Bigu, o Tecladista, o William Mito, o Bica. Rapaziada aí. Caramba, mandar um abraço pro Sapão aí. Não sabia que o Sapão... Não sabia que o Sapão tava produzindo. Tá, ele que tá produzindo a minha música. A minha música nova é o Ju Sapão que tá fazendo. Tem... Já tem previsão de quando vai sair? Olha, a gente tá pensando em lançar no mês que vem. Mas eu acho que até o final de julho, no começo de agosto, assim, na primeira semana, segunda semana de agosto, ela já tá na rua pra galera tá curtindo os seus fones aí, curtindo em casa. Tá aí. É isso aí. 21 horas, 8 minutos. Vamos de som? Vamos embora. Vamos de som. Senhora Bela, essa música aqui é de um parceiro que eu conheci. Tive a oportunidade de conhecer. Miltinho. Eita. E aonde eu vou, por onde eu passo, inclusive quando eu fiz o vídeo, foi a 10 mil, 15 mil visualizações. Isso. E a galera até achou um tempo que era minha, mas essa música não é minha não. Estourou com ele, graças a Deus. Alô, Miltinho. Tamo junto, parceiro. Pra rapaziada que não paga a pensão, ó. Deixa a chave da casa. Com a vizinha do lado. Pega tudo que é seu. Vai embora de vez. Vou ficar com a saudade. É tudo que me resta. Vai ser bom desse jeito. Nada tá direito. Não precisa apelar para o lado da lei. Que eu prometo cumprir com a responsa do mês. Afinal, as crianças não têm culpa de nada. Se não tá dando certo. É o fim da estrada. Vai em frente. Eu tô bem. Fica na paz de Deus. Amém. Eu tô de boa. Talvez vou procurar outra pessoa. Pra dividir a minha intimidade. Ainda sou um homem de verdade. Mas se você encontrar alguém. Desejo que seja feliz também. O tempo vai passar. Pra dividir a minha intimidade. Vamos contagiar esse Brasil afora aí. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Pega tudo que é seu. Vai embora de vez. Vou ficar com a saudade. É tudo que me resta. Vai ser bom desse jeito. Nada tá direito. É. Não precisa apelar para o lado da lei. Que eu prometo cumprir com a responsa do mês. Afinal, as crianças não tem culpa de nada. Se não tá dando certo. É o fim da estrada. Vai em frente. Eu tô bem. Fica na paz de Deus. Amém. Eu tô de boa. Talvez vou procurar outra pessoa. Pra dividir a minha intimidade. Ainda sou um homem de verdade. Mas se você encontrar alguém. Desejo que seja feliz também. O tempo vai passar. Eu vou te dar de boa. Lodj Coringa. Estúdio Beco 10. Tamo junto. Pra dividir a minha intimidade. Ainda sou um homem de verdade. Mas se você encontrar alguém. Desejo que seja feliz também. Deixa a chave da casa. Deixa com a vizinha do lado. Pega tudo que é seu. Vai embora de ver. Vai embora de ver. Obrigado. Alô, Miltinho. Forte abraço, meu irmão. Antes de chamar a Kawan. Ortiz, posso te pedir uma do Ferrugem? Claro, mano. Sai uma do Ferrugem, hein? Pode supor. Claro que sai. Por tua conta, então. Beleza. Só tomar uma água aqui. Não, e teve sorte. Pra recuperar as energias. Que ele já não chegou e já não disse o nome da música. Porque às vezes ele quebra a rapaziada. E fala, eu quero aquela. E o cara... Tá aprendendo. Pô, essa daí... Essa aí não sai. Semana passada não saiu. Mas o Ferrugem eu acho que sabe todas, né? Sim. Tá, então canta... É, aí o que é, porra? Fazer uma que eu gosto. Que a gente faz no show. Que é bem legal, tá? Amo vocês, tá? Eu não preciso tanta coisa. Compartilha essa live. Eu sei viver com pouca grana, sem resultados, pouco luxo. Sem internet, celular, sem pão francês. Mediôme é português com muito orgulho, é um brasileiro. Viajo o mundo mesmo sem falar inglês. Mas eu não sei viver sem ela. Não sei viver sem ela. Eu assumo totalmente que eu não sei. Eu não sei viver sem ela. Não sei viver sem ela. Eu assumo totalmente que eu não sei. Eu sei viver sem futebol, meu violão, sem ascensão. Eu sei viver sem ir à praia no verão. Sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça. É como separar o samba e a percussão. Mas eu não sei viver sem ela. 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 Eu assumo que eu não sei. Eu não preciso tanta coisa. O nosso amor já faz tão bem pra mim. É o bastante. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Eu não preciso tanta coisa. O nosso amor já faz tão bem pra mim. É o bastante. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Eu sei viver sem futebol, meu violão, sem ascensão. Eu sei viver sem ir à praia no verão. Sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça. É como separar o samba e a percussão. É como separar o samba e a percussão. Eu não sei viver sem ela. Eu não sei viver sem ela. Eu não sei viver sem ela. E eu assumo que eu não sei. Eu não preciso tanta coisa. O nosso amor já faz tão bem pra mim. É o bastante. Eu sou feliz assim. 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 Caramba, vamos bater palmas. Tá entendendo? 21 horas e 16 minutos. Esse é o Barzinho da Nova Metrô com o cantor Ortiz. Que isso, cara. Ô, Maurício, vamos ler essas mensagens aqui. Vamos, vamos sim. Tem vários elogios aqui bacanas de ler, cara. Cirlei Cunha. Tenho o maior prazer de conhecer. Luiz Ortiz é família. Sou tia baixinha. É minha tia, mano. Minha tia baixinha mesmo. Falou Cirlei. Tamo junto. Opa. Tá aí, ó. Marciele. Adora essa banda. Fernando Lalinho também. Bittencourt, top. Carisma não se compra. Você é luz, meu amigo. Aí. Sonoraia também ligadinha. Simone, show de bola. Fabiane Souza, adoro. Cirlei, meu lindinho. Amo. É tua tia. Beijo, tia. Que amor, que bonitinho. Quero mandar um beijo pra minha outra tia também, posso? Boa. Janeline, de Guaíba, minha tia. Tia Bárbara, da Ípica. Meu tio Gustavo. Beijo pra vocês também. A Karen Aristimunha. Show. Tá aqui também. Juliana Silva, canta Preservei. Imagina, foi a primeira música que ele cantou. Quando acabar a live, volta lá que vai dar pra ver. Exatamente. Tá aí, ó. Karen, adorei. Boa. Sonoraia, tudo de bom. Alexandre, o AJ Sigurd. Boa. Nosso parceiro aí. Esse canta muito. Sou teu fã, artista. Ligadinho aí. Que isso, mano. Que isso. Caramba, a galera aprovando aqui. Mano, um abraço pro Dan Lorenzo. Chegou agora na live aí. Tá curtindo a gente também. Alô, Dan Lorenzo. Camila Cabral, Alan, Rafael, todo mundo aqui. Márcia Cioli. Todo mundo ligado. E já que a gente vai trazer aqui o Acauã, pra finalizar essa nossa parte aqui. Vai ficar tudo junto aqui. Mas... Fica aí, pô, vão. Não mora, não mora. O que faltava, assim, no meu ver, pro Orchis, era uma oportunidade. Era só ele aparecer e... A Rádio Traumentou, juntamente com o Além do Samba, que é quem faz aquele projeto fantástico, que... Tá dando super certo hoje. Se tu falar de um pagode em Porto Alegre, acredito que geral vai falar de um pagode bom. Na sexta-feira é o Além do Samba. Essa sexta não vai ter, né? Por conta do... Não, é. Devido ao Chão do Ferrugem, essa sexta não vai ter. Mas retorna na outra sexta lá. Na outra sexta. Vai da Spana, no Noai. Todo mundo convidado. É isso aí. Todo mundo já ouviu falar no projeto do Além do Samba, que era do Temperô. E o pessoal faz uma parada lá que é... É difícil de tu ver em Porto Alegre hoje. Tava conversando com o Diga. Diga. Falei com o Diga ontem. E ele disse que deu 1.100 pessoas, 1.200 pessoas na última, na penúltima sexta-feira. Isso sem atrações nacionais. É muito difícil. E esse projeto Além do Samba é quem cuida da carreira desse artista que tá do meu lado. Que tem essa organização. Chegaram todo mundo no horário. Todo mundo cuidadoso com que... Caramba, cara. Parabéns. Obrigado, já. E isso foi só o pontapé inicial. Logo, logo, vamos estar fazendo novamente aqui. Se Deus quiser, já quero... O pessoal que quiser contratar, né? Isso aí. Você vai levar o Ortizio Ibanda. Ortizio Ibanda pra sua cidade, pro seu evento, pro seu casamento, pra sua formatura. Né? Liga a nós lá. O número é... 9, 9, 6, 11, 8, 2, 12. Repetindo. 9, 6, 11, 8, 2, 12. Falar com o Fábio Santos. Além do Samba, o Ortizio Ibanda vai fazer essa festa aí no seu evento, no seu aniversário. Vamos embora. É isso aí. Enquanto o Maurício vai lendo as mensagens aí, vamos lendo as mensagens. O Lucas Ananias chegou aí. Vamos chamar aqui o Acauã. Chega aí, Acauã. Chega mais aí, Acauã. Tá aí, Bruno Luciana. Show de bola. Maicon Porto. Maicon Porto tá sempre com a gente aí. Aí o Lucas dizendo, esse é meu garotinho. Sucesso, Ortiz. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Obrigado por tudo, né? Barzinho da Nova Metrô. É show de bola. Caramba, bombando aqui. Simone Maria. Adoro. Manda ele cantar Dan Lourenço. Boa, Dan Lourenço. Estourado aí. Com a música puxadinha na programação aí. O Eriton Vieira. Canta as atorais, mano. Aí. Já cantou, né? Já cantou. Já cantou. Já cantou a dele aqui. Fabiola, também ligadinha. Simone Eduarda. Caramba. Bombando a nossa live. E dizer pra galera que tá curtindo aí, bora compartilhar a live. Pode compartilhar. Sigam também todas as redes sociais aí. Rádio Nova Metrô. Arroba Rádio Nova Metrô. Vem pro nosso mundo. Exatamente. Que o nosso mundo é o de vocês. Isso. A gente precisa dele. Isso assim, né? Exatamente. Pra mostrar o trabalho, né, mano? É o mundo. Ei, mundo. É isso aí. Seja bem-vindo, Cauã. Queria pedir uma salva de palmas pra Cauã aqui. Obrigado. Valeu, gente. Bom. Tudo jogo. A Cauã já esteve lá na Rádio Nova Metrô. A gente já entrevistou duas vezes, eu acho, né, Cauã? Lá no outro estúdio. Lá no antigo. Eu acho. Foi duas. Foi duas vezes, né? Lá em 2016. E o A Cauã, ele tem um projeto. Neto, eu queria que tu contasse a Cauã antes da gente começar a cantar. Que tu é gaúcho, tu é de Porto Alegre. Um grande amigo do Samamba. Mandar um abraço pro Samamba. Acho que foi o Samamba. É. Samamba que tá trabalhando. Até que eu acho que foi além do Samba, não tá? Não, tá com Fashion Week, eu acho. O Samamba. E... Ele apresentou, Júnior, eu tô com um amigo aqui em Porto Alegre, que tá lá em Santa Catarina. Então conta um pouco da tua história e se apresenta pra gente aí. Boa noite, gente. Valeu. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Júnior, rapaziada toda aqui. Saí daqui em 2012. Morei quatro anos, de quatro a cinco anos em Santa Catarina, Balneário Camboriú, mais precisamente. E hoje tô residindo na cidade do Rio de Janeiro, há dois anos, levantando a bandeira do Samba, que é gaúcho. Entendeu? Tá lá com o Marcinho, não? Não tá com o Marcinho lá do Amuleque? Tô com todo mundo. Tô com todo mundo. Mandar um abraço pro Marcinho, acho que o Marcinho voltou, né? Marcinho voltou, né? Tá lá, tá lá, tá lá. Mandar um abraço pro Marcinho do Amuleque também. Grande gaúcho que tá lá. Tem outro... Esqueci o... Lá no Rio que mais tem é a gaúcha, rapaziada. Muito gaúcho. Representando lá, representando... O Vitinho também do Louca tá lá? Todo mundo tá lá. Vitinho do Louca. O Amaro, é. Marcelo Amaro, que eu falava Marcelo Amado, né? Marcelo Amaro. Marcelo Amaro. Falando em Amaro, manda um forte abraço pro Amaro. Tava na live aqui. Um abraço pro Amado. Show. Alô, Amadinho. Se apresenta o pessoal aí. De som. Vamos embora. Aqui. Qual é aquela música? Coragem, né? É agora. Sai aí. Vamos embora. De som. Amor. A vida é curta demais. Não deixe o tempo passar. Só se consegue o que quer. Quem sabe onde chegar, arrisque mais, você verá do que é capaz Coragem, coragem, as cores sempre virão, só fazem fortalecer Transmita a paz e o amor, sem esperar receber Deixe esse medo pra trás, você verá do que é capaz Coragem, coragem, é coragem pra fazer a vida melhorar E na dificuldade superar, não é só bater no peito pra dizer que você tem vontade Vontade, tem que lutar, na vida a gente perde pra depois ganhar Tem que lutar, tem que lutar, não pense em desistir e fraquejar Tem que lutar, agora entendo que na vida a gente tem que ter coragem Coragem, tem que lutar, na vida a gente perde pra depois ganhar Tem que lutar, não pense em desistir e fraquejar Tem que lutar, tem que lutar, agora entendo que na vida a gente tem que ter coragem Coragem, coragem A vida é curta demais, não deixa o tempo passar Só se consegue o que quer, quem sabe onde chegar Arrisque mais, você verá do que é capaz Coragem, coragem As cores sempre virão, só fazem fortalecer Transmita a paz e o amor, sem esperar receber Deixe esse medo pra trás, você verá do que é capaz Coragem, coragem Coragem pra fazer a vida melhorar E na dificuldade superar Não é só bater no peito pra dizer que você tem Vontade, vontade Tem que lutar, na vida a gente perde pra depois ganhar Tem que lutar, tem que lutar, não pense em desistir e fraquejar Tem que lutar, agora entendo que na vida a gente tem que ter coragem Coragem, coragem Tem que lutar, na vida a gente perde pra depois ganhar Tem que lutar, não pense em desistir e fraquejar Olha, tem que lutar, agora entendo que na vida a gente tem que ter Coragem Coragem, coragem Agora entendo que na vida a gente tem que ter coragem Salve o samba, isso aí Fizemos em 2014 essa canção Bacana Se ela chega a 80, é sempre o dobro Então muita gente ou tá chegando em casa ou tá fazendo alguma coisa Mas assiste depois Esse grande projeto que deu super certo Iniciou aqui em setembro, aqui no Boteco T Estamos lá na Lapa todos os sábados E agora vamos estar em São Paulo uma vez por mês Fazendo o projeto Barzinho da Nova Metrô 21 horas, 27 minutos Vou deixar por vocês aí o Ortiz e a Caoa Vamos embora, vamos dividir uma que eu gosto? Vamos embora Só o menor Só o menor, só o menor Faz tempo que a gente não é aquilo mesmo Faz tempo que o tempo não passa Só você está aqui Até parece que adormeceu Porque era a noite de amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah, você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, desabou me iludir É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, desabou me iludir Mais um lugar maior aí Mas vamos dividir essa aqui então Vem samba, iaiá Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Vem samba, assim como a flor também é natureza Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha a gente outra vez O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar O show tem que continuar Valeu tudo, meu irmão Valeu, Lucas. Valeu, meu. Mais com respeito. Que isso, hein, Maurício? Morar é minha, pô. Morar é minha. É assim, papito. Pagode, samba de raiz. E a galera curtiu demais do meu live. Vamos pros recados? Vamos lá. Tô bombando aí, tô acompanhando aqui. Onde é os recados? Vamos pra lá. Yara Lucas. O Júlio é meu parceiro, né? Tô sempre tirando uma onda do cara. Isso que é teu amigo, né? O cara é meu parceiro. Isso que é teu amigo, pô. Diz onde é que a gente vai lá. Vamos embora. Tassiane Romero. Noite maravilhosa com Ortiz e a Cauã. Viu? A galera curtiu demais. Beijo. Dá uma gente. Pode estar sempre, pô. Salve, salve. Salve, salve, família. Yara pedindo Alcione. Uma da Alcione. Souza Vanizzi. Show de bola. Amo samba de qualidade, diz a Yara aqui. Caramba. Sirlei. A Yaline, que lindo. Diz ela aí, comentando com a Yaline, que tá na live. O pessoal já tá conversando na live, já. Já tá se encontrando, já virou um encontro. Falando da Aline. Fala, filho. Gostei. Carinho, né? Carinho, carinho, né? Falando da Aline. A Aline é o nome da minha mãe. Quero mandar um beijo do meu fundo do coração. Dizer que eu amo ela, é minha rainha. E dizer que se hoje eu tô aqui é por causa dela. Não só cantando, mas também aqui na live, porque eu tava todo doente. Peguei uma gripe danada. Fiz três shows esse fim de semana, junto com a minha banda, né, galera? E eu tava sem voz nenhuma. Tava em casa nervoso. Como é que eu ia fazer? Minha mãe fez as mendigas dela lá. Me deu umas pastilhas. E graças a ela... Deu uma abertura na voz aqui, né? Tu tá morando no Cristal ainda ali? Não, tô na Nonoai agora. É, onde eu moro com a minha mãe. Legal. E ela cuidou de mim direitinho da madrugada passada, apavorada. Aí, meu filho, como é que tu vai cantar lá, meu Deus? Eu falei, não, mãe, confia em mim. Tomar os remédios certinho. Amanhã Deus vai abençoar e vai abrir a voz. Tamo me levando aqui, tá legal. Agora quando chegou pra me dar mais uma ajuda, ficou 100%. Agora ficou bom. 21 horas, 34 minutos. Aí, ó, Juno. Aí, ó, Cauã. O Bebeto... O Bebeto aí, ó. Esse é o cara mais cariucho que o Rio ganhou. Me chama que eu vou. Alô, Bebeto. Bebeto Multishow. Meu bruxo, meu irmão. Valeu, Bebetinho. Um abraço, meu velho. A Márcia Cioli, linda a música. Tem talento, a Cauã. Coragem, show. Gostou da música aqui, a Márcia. Caramba, a galera curtindo de verdade mesmo aqui, hein? Lindo demais. Tá bacana, Juno. É isso aí. Ô, Ortiz, queria que tu falasse pra gente aqui. Caramba. Eu venho acompanhando bastante o teu trabalho. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua agenda, dos teus projetos. Semanais, agora eu tava falando até com o Fábio ali, não tá mais, né? No domingo, por conta do frio. Isso. Logicamente é por conta do frio aí, mas vai tá voltando. Queria que tu falasse aí da tua agenda, dos teus projetos, como é que estão. Tá saindo? Claro, cara. Tá muito bom assim por onde eu vou, junto com o Matheus ali. Acho que a minha banda também é onde eles vão. A galera pergunta sobre o nosso projeto, que era o nosso semanal, né? Isso. Domingo eu tô por nada. Aí devido a esse frio, essa greve, deu uma parada. Bastante festa também em Porto Alegre, né? E aí a gente tá pensando em voltar em julho. Boa. Se tudo ocorre certinho, a gente volta em julho. E no além do samba também lá, eu faço uma sexta no mês, eu faço lá junto com a minha banda. E a agenda tá aberta, galera. Tá aberta. Liga pro escritório, fala com o Fábio Santos, que a gente vai contagiar geral. Show de bola. Teve três shows ontem. Teve um sexta, um sábado, um domingo. Ontem foi a pausa e hoje o barzinho da Nova Metrô. Que isso, hein? Graças a Deus. É, consegui. A gente vai levando do jeito que dá. Legal. Bacana saber disso. Acauã, uma diferença aqui. Pra gente ir aí de samba, pessoal, que é samba. Samba de raiz, já falaram aqui pra mim aqui. Uma diferença do samba do Rio pro samba daqui. Uma pergunta, uma dúvida minha. Eu, na verdade, eu fui pro Rio de Janeiro em 2015. A ideia, já falei isso em várias vezes aqui. A ideia da Nova Metrô era fazer uma rádio de samba no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá pra fazer uma gravação do Cosminho, ex-Aloçon, ex-referência. Foi do Grupo Refrão. E eu me apavorei que o pessoal chega com sax. Pouca gente sabe disso aqui, né? Chega com sax, chega com banjo. São dois cavaquinhos, muitas vezes. Então eu vi essa diferença. Gravei esse áudio. Bota aí Junior Belo, Cosmin, vai aparecer o áudio. É uma parada bem estranha porque é meio cultural lá. Então eu queria te perguntar, qual é a diferença do samba do Rio para o samba de Cosminho? A diferença é cultural, totalmente cultural. Não é melhor, não é pior. Aqui ninguém é melhor, aqui ninguém é pior. Lá também não. O que acontece é essa diferença. Que o pessoal aqui costuma, de repente, não trabalhar em rodas de samba com um instrumento de sopro. Isso. Lá já tem muito isso. Tem muito, tem demais. Então é questão cultural mesmo. Uma dificuldade, assim, que tu saindo do sul para te encaixar lá nesse estilo do Rio de Janeiro. Não teve? Não teve, teve, teve. Mas eu acredito que não pela música, sim. Mas é aproximação, entendeu? Poder chegar... Conhecer, ter os amigos. Conhecer, eu conheci menos. Sim. Mas tem essa diferença. Acredito que agora com pessoas estando lá no sul, lá no Rio, daqui do Rio Grande do Sul, está quebrando muito isso. Entendeu? Quebra muito. Que nem o Marcelo Amaro, que já está lá há muitos anos, entendeu? Então o pessoal está fazendo essa união para, de repente, quebrar esse tabu, que aqui tem samba. É o que eu falo lá. Verdade. Para quem não sabe, o Marcelo Amaro, o gaúcho aqui, tem uma história, tem uma grande história. E a gente resumiu numa entrevista lá na Nova Metrô. Mas ele foi o primeiro cantor, o primeiro grupo, na verdade, o Sambalapa Underground, Underground de Sambalapa, a gravar a música Nossa Escola, né? Isso aí. Pouca gente sabe disso, que a música Nossa Escola, quem gravou primeiro, foi o Marcelo Amaro. Luiz Henrique. Luiz Henrique, tem a participação do Almir Guinetto, tem a participação do Carica, e é um gaúcho. É bom falar isso. E agora, recentemente, quem gravou esse som foi o Trio Preto, e agora no DVD do Clariô também está a Nossa Escola. Sai Nossa Escola aí, pô. Vamos embora. Vamos de som? 21h38min, Barzinho da Nova Metrô, com Acauã e cantor Ortiz. 2h38min, Barzinho da Nova Metrô, com Acauã e cantor Ortiz. 2h38min, Barzinho da Nova Metrô, com Acauã e cantor Ortiz. Como toda bola é de Pelé, A flauta de Altamiro é, violão bate e pegou. Todo cavaquinho é de azevedo, a voz é Roberto Ribeiro. E ao meu compositor, Lara e Ara. Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Vai, vai, linha, junto com a Clementina e a Finesa que ensina, é Paulinho da Viola. Genial, Mestre Cartola, Martinho José Ferreira, candeia, tabarineira, essa é a nossa escola. Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Como toda bola é de Pelé, a flota de Altamiro é, violão bate e pegou. Todo cravo aqui é de Azevedo, a voz é Roberto Ribeiro e Ortiz é o cantor. Doni, Môni e Lara, Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Doni, Môni e Lara, uma joia rara, jovelina, pérola. Nós te amamos. Obrigado, mãe, valeu, me salvou. Tá aí, o bebezão tá bem aqui. Eliane Solto, cartão de mensagens, autoria Acauã Solto, nosso poeta. Que música é essa aí, Acauã? Cartão de mensagens. Cartão de mensagens. Acho que elas tão combinando, porque essa pessoa é minha mãe também. Aí, viu? Dona Eliane, tá todo mundo aí. É por elas, né? É por elas que a gente segue aí, certinho, buscando a sua mãe. Minha rainha, valeu. Tá aí. Tá aí, Ani. Sábado o bicho pega, Acauã. É isso aí. Sábado eu vou... Posso falar agora? Com licença. Sábado eu vou comemorar meu aniversário e 10 anos do Samba Xequeré. Foi um projeto que eu fundei em 2008 aqui, em Porto Alegre. E vai ser nos Cabos e Soldados, CTG dos Cabos e Soldados. Vem uma rapaziada do Rio de Janeiro. Projeto Cultural Quintal dos Bambas, que o Bebeto mandou um alô aí. Vão estar presentes aqui também. João Martins, Lucas de Moraes, Di Gomes. Minha rapaziada de Trás-Presídio, Samba do Limão. Então, quem quiser chegar lá, sábado agora, a partir das 20 horas, no CTG dos Cabos e Soldados. Comemorar meu aniversário e 10 anos do Samba Xequeré. Muito importante também. Quem puder e quem quiser, se for possível, leva um agasalho que a minha mãe faz um trabalho social com solidariedade, juntos somos mais fortes. Então, a gente arrecadando esses agasalhos, a gente vai sair por aí pra distribuir, entendeu? Pra quem tá passando frio, que como a gente... Tá frio, né? É, tá horrível, tá ruim pra malandro. Tu estranhou, tu estranhou quando chegou. Demais, demais. Muito frio, muito frio. Então, a gente que nessa banda da vida é sempre ajudado aí. Quem ajuda, tem que ajudar. Então, vamos ajudar, gente. Quem puder chegar lá, levar um agasalho pra fortalecer. Vou chegar aí, vou chegar. Vou chegar pra dizer algumas lá, hein. Boa iniciativa, hein. Levem um agasalho, gente. É muito importante. O João Martins vai estar lá também? João Martins, Lucas de Moraes, de Gomes, Samba do Limão, Projeto Cultural Quintal dos Bambas, do Rio de Janeiro. Show de bola. E o Ortiz agora, né? Também vai chegar lá. E o Ortiz. Vamos chegar lá. O Regis Alexandro, canta outra autoria tua. Cauã, Cris Souza, sou do Rio. Iara, Lucas, nosso saudoso. A galera tá pedindo o Arlindo Cruz também, fazer alguma do Arlindo Cruz em homenagem ao Arlindo. Popô do Cavá. Cacauã, solto, baita poeta. Só samba de verdade. O homem é diferenciado, não adianta. Baita poeta, sou fã desse cara. E tem várias dele na minha playlist. Valeu, irmão. Valeu, pô. Tamo junto, irmão. Valeu, obrigado. Ô, Acauã, tem um grupo aqui, um cantor solo, que gravou uma música tua. Não sabe, não consegue me ajudar, Gia? O pessoal chegou lá com a música e era do Acauã. Eu esqueci agora, mas é um samba. É um samba, é um grupo aqui de Porto Alegre. Não sei nem se não é a rapaziada lá, o Polemon, né? Polemon, Polemon. É, do Samba do Limão, é. É, não sei se não é ele. Mas é um grande compositor aqui também, está do nosso lado. Acauã. Obrigado. Tá bem respeitado aí no meio do samba. Sai alguma aí que o pessoal pediu? Sai, sai. Vamos quebrar o pessoal aí, não. Não, tá tudo certo. Não, sai aí, sai aí. Cartão de mensagem, remenora, remenora. O nome dessa música se chama Cartão de Mensagem. Tava solto. Revirando alguns papéis eu encontrei Sua letra em um cartão Foi bom relembrar de tudo que juntos vivemos Não tem como esquecer essa paixão Quanto tempo sem te ver, sem te ouvir Num segundo eu te senti perto de mim Que saudade de você Que saudade de você Que vontade de te ver Que se era isso fosse fácil assim Revirando alguns papéis Eu encontrei Sua letra em um cartão Sua letra em um cartão Foi bom relembrar de tudo que juntos vivemos Não tem como esquecer essa paixão Quanto tempo sem te ver, sem te ouvir Num segundo eu te senti perto de mim Que vontade de você Que vontade de te ver, sem te ouvir Pra isso fosse fácil assim Pra isso fosse fácil assim Mas não é assim Tudo acabou Você partiu Partiu, seguiu o seu caminho Deixou a solidão A me acompanhar Sozinho Ando lentamente Como um barco que navega Sem destino em alto mar Revirando Revirando alguns papéis Eu encontrei Sua letra em um cartão Foi bom relembrar de tudo que juntos vivemos Não tem como esquecer essa paixão Quanto tempo sem te ver, sem te ouvir Num segundo eu te senti perto de mim Que saudade de você Que vontade de te ver Se era isso, fosse fácil assim Mas não é assim Tudo acabou Você partiu Partiu, seguiu o seu caminho Deixou a solidão A me acompanhar Sozinho Ando lentamente Como um barco que navega Sem destino em alto mar Como um barco que navega Sem destino em alto mar Como um barco que navega Sem destino em alto mar 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 Como um barco que navega Sem destino em alto mar Coisa linda Coisa linda Parabéns Parabéns Coisa linda Que letra Que letra Que isso Que isso 21 horas e 50 minutos Esse é o barzinho da Nova Metrô Deixa eu só Vou tomar Tem água aí Tem água aí pra ti Deixa eu só passar essa agenda aqui Amanhã às 19 horas Tem o programa Carnavalizando Com apresentação Da Paula Peixoto Lá no estúdio da Nova Metrô Sexta-feira Tem ferrugem na Nova Metrô Estamos organizando horário Era às 14 Agora alterou o horário Mas tem ferrugem Sexta-feira No estúdio da Nova Metrô Às 16h30 Tem voo pro Sereno Na Nova Metrô Estamos tentando Na sexta-feira Agendar a entrevista Com o nosso amigo Beleleu Beleleu Também estará em Porto Alegre Na sexta-feira Sábado tem João Martins Às 14h No estúdio da Nova Metrô Está entrevistando João Martins lá E mais tarde A partir das 19h Tem barzinho da Nova Metrô Na Lapa Com o grupo Inovaí E Rodrigo Duarte Diretamente do Rio de Janeiro Na sequência Rola de samba Com o cantor Lucianinho E é bom falar também Da Caipirinha Lá liberada no intervalo Exatamente O intervalo Caipirinha Liberada pra galera E pizza também Liberada pro pessoal Não Aí é só pra É só pra equipe Não exagera Dia 21 De julho Vai cair num sábado A Raja Metrô Vai estar fazendo O barzinho da Nova Metrô Em São Paulo Primeiro barzinho Da Nova Metrô Em São Paulo Entrevistando Éder Miguel Lucas Morato Tem o Refla Lá com a gente também E o samba de dom Na sequência Roda de samba Com o grupo Rara Magia Vai estar lá também Com a gente O Leandro Brito O Leandro Brito Diretamente de Brasília Vai estar com a gente O Ricardinho Do Rezinha do samba O PIG O PIG Da página RRD Uma das primeiras páginas De samba E pagode Vai estar lá com a gente Também O Roberto Da página Pagodeando Que atingiu aí Tá atingindo aliás Dois milhões de seguidores Todos vão estar com a gente Lá compartilhando Falando de samba E é o primeiro De muitos Vamos fazer mensal Esse projeto Lá em São Paulo E logo logo Lá no Rio Tem que montar Esse projeto Lá no Rio Demorou Fechou É isso aí Mandar um abraço aí Pro Léo Pretinho Do Alossom E informar aí Que o Mr. Bigode Que era do grupo Nascente Filho do Biravaí Irmão do Anderson Leonardo Agora faz parte Do Alossom também Queria falar isso Na hora que eles Me mandaram a mensagem Mr. Bigode Ex-integrante Do grupo Nascente Muito sucesso Nascente fez aqui também Teve Além de SOS Paixão Teve outras músicas No repertório Exatamente E se eu não me engano Foi a mesma situação Do Refla Os grupos Não chegou a descer Tocaram aqui O sucesso E a galera não desceu É isso que eu venho falando Entrevistando o Clariô Lá na rádio O Magal Não chegou a descer Nem sabia que a música Qual é o nome da música mesmo? É essa aí Eita Esqueci o nome da música Do Azul Limão Azul Limão E agora tá Tá no repertório Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Que isso Não sabia que a música Dá pra ver Era estourada aqui na época Aí quando desceu Desceu com o Clariô Dez anos depois E foi essa aí Que ele regravou Foi essa aí Que tá no DVD Regravou por causa Do Junobela Falei É verdade É verdade Eu falei que a música Era estourada aqui E eles botaram o repertório É viu Aí ó De Nick Top Acaoi Ortiz Manda um alô pro pessoal De Osório Rio Grande do Sul Alô Osório Vamos junto Beijo no coração Quem mais aqui Erlon Caramba Os moleques é bom mesmo Marcia Scioli Que talento Tá ligadinha também Olha aí ó Depois daqui Que acabar aqui tudo A gente vai lá Pra casa do Ortiz Lá porque a mãe dele Aqui ó Fazendo os pastéis Que você gosta Bem quentinhos Aí é bucha hein mãe Aí é bucha hein Vamos pra lá Comer esses pastéis Bem quentinhos Mãe é mãe né Mãe é mãe né Pô mãe é mãe Que bonitinho Não mas não Tá todo mundo convidado hein mãe Tem que ter pra todo mundo hein Todo mundo convidado Ó vai ter que segurar galera Vai pra lá Não fica tímido Que a minha mãe Fez uma toquinha pra mim E uma E um sapatinho Que lindo Um sapatinho de lã Chegou pra ele lá Merece 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 né Deixou lá no centro Pro Sarará É isso aí Então tá galera Bombando aqui Aí ó Denis Belo Alô Caô solto É nóis mano Manda abraço Pros fora de linha Vão fora de linha Grande abraço Grande abraço Mariana Ribeiro Coisa linda Deve ser pro Junior Belo O único lindo Que tá sentado aqui Pois é Pode ser Mas é isso aí Temos poucos minutos Vamos fazer uma assadeira Antes da gente finalizar Antes da gente passar as páginas As redes sociais Eu queria te pedir Te pedir Ei ô Matheus Mena Produção Qual o nome da música Que é pra mim pedir pra ele Tamanho PPP Caramba hein Tamanho PPP É até pedido Tem que passar por Tamanho PPP Tem que te sabotar um pouquinho Agora aí É do É do Dilsinho né Isso É do Dilsinho né É do Dilsinho Aí Junior A Jéssica também Tá ligadinha Com a gente Através da live Tá através Do Barzinho Tá através de tudo Mandando alô pra ela Pra Vanessa também Beijo pra vocês E pra Tati Pra Tati Vizinho né Muitos anos Vizinho A gente cresceu junto Legal A gente cresceu junto né Na mesma rua Brincando Rapaziada ali Nenê Cezinha Mais o irmão também Estudamos tudo junto aí Show de bola Sem palavras Lá em Santa Catarina Tá o Dede Também né Dede tá lá Dede tá lá Dede tá lá Não na verdade A gente tava morando ali No Tarragou Ah não Tá dizendo O Dede O produtor Tá lá em Santa Catarina Tá lá em Santa Catarina Também ali na Tarragou Valeu Dede O Simbora então Essa música aqui É pra todas as baixinhas Gostosas de todo o Brasil Simbora Simbora sim Pra Tati Sua estatura é demais Minha estrutura Com a alheia quase cai E isso baixinha Vem que vem Me tira da linha Que eu me amarro Nesse trem Passa aí Sadalha 33 Deixa um salto alto No armário dessa vez Na ponta do pé Pra me beijar Na ponta da liga Eu vou falar Eu vou falar Não sou nuvem Passarinho Engenheiro Pra gostar de arranha Certo Pés no chão Tenho medo De altura Mas não De temperatura Gosto dela Bem alta Bem baixinha Faz ela subir Tamanho Pepepe Pequena no poder Avassalador Já te ensaram Amor Eu quero te pegar Eu posso até agachar Por um beijo seu Beijo o chão Por teu Tamanho Pepepe Pequena no poder Avassalador Já te ensaram Amor Eu quero te pegar Eu posso até agachar Por um beijo seu Pessoal que tá em casa Balança até o chão Veste Fazendo a nova metrô Ortiz e banda Contagiando Vamos além Vamos além Olha só Olha só Olha só Não sou nuvem Passarinho Engenheiro Pra gostar de arranha Céu Pés no chão Tem medo De temperatura Mas não De temperatura Gosto dela Bem alta Bem baixinha Faz ela subir Tamanho Pepepe Pequena no poder Avassalador Já te ensaram Amor Eu posso até agachar Por um beijo seu Beijo o chão Por teu Tamanho Pepepe Pequena no poder Avassalador Já te ensaram Amor Eu quero te pegar Eu posso até agachar Por um beijo seu Balança até o chão Balança até o chão Pessoal de casa Vem ó Eieee 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 Júlia Belo Maurício Ortiz e Bala Contagiando Vem Eieee 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 Nova Metrô 21h59min Chegando ao fim aqui de mais um barzinho da Nova Metrô Que isso cara, tava demais hoje Parabéns, parabéns mesmo Bem ensaiadinho hein, ô Maurício É Batata? É batata? É Seja no batata ou no Batata? Não, já tá quebrando Se a galera não ensaia lá Onde é que vocês ensaiam? Em casa? A gente ensaia em casa, cara A gente ensaia na casa do Lucas Já quebrou Do Luquinhas Do Luquinhas É, a gente ensaia em casa A gente prefere ensaia em casa Que daí a gente fica bem pertinho um do outro E aí a gente se entende melhor Ai, que bonitinho É, porque Sei lá, a gente há seis anos Já é um negócio A gente A gente não se encontra só pra ensaiar A gente joga uma bola no fim de semana Quem é de bebê, bebe Cada um sai com as suas esposas Aí junto Vamos pro jantar Então além da gente ter É família O trabalho Ortiz e Banda A gente se encontra fora do ambiente de trabalho Pra trocar uma resinha Às vezes a gente faz uma carne E nem fala de banda É Daí é isso que nos une E que nos faz ser essa família aí Que eu sou muito fã E essa rapaziada me abraçou E são Eu não digo que a gente é uma banda A gente é uma família É isso aí Já queria que tu passasse aí pra gente A fanpage, o canal, redes sociais Pessoal que usa a rede social Rapaziada, mulherada Meu Instagram oficial é Arroba Cantor Ortiz Com Z Minha fanpage Ortiz Solo Facebook Luiz Ortiz Vou repetir mais uma vez Meu Instagram Arroba Cantor Ortiz Segue lá Logo mais tem novidades Música 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 Pra vocês Minha fanpage Ortiz Solo Meu Facebook Meu Facebook Luiz Ortiz Quem quiser contratar meu show Ligar pro Fábio Santos Além do samba O número é 9611-8212 9611-8212 Falar com o Fábio Santos Ortiz Ibana Contagiando o seu evento Tá aí Tá aí 22 horas Um minuto Acauã Passa pra gente aí o contato Como ele fala bonito Tu sabe falar bonito Malandragem Obrigado Eu não sei falar assim É que eu sou um cara que Que eu sou muito focado No que eu quero E música Eu não brinco com a música Eu levo muito a sério Então Eu boto no Youtube Quando eu tô em casa estudando Eu boto as entrevistas Dos jogadores E entrevistas dos artistas Daí assim Eu vou pegando um pouco de cada De cada Bolo meu Estou pagando uma de jogador Então aqui Não, é entrevistas Entrevistas não parecidas É, já foi elogiado Hoje por causa disso Acauã solto Instagram Arroba Acauã solto Facebook Acauã solto Fanpage Acauã solto É, Acauã solto Fechou Acauã solto É só um Acauã solto Que tá lá Vai achar Tá tudo lá Único e próprio É, não tem outro É com ele no final Vamos pros recados aí Pra gente finalizar Vai pensando numa Pra gente finalizar Pra cima aí O Jorge Miguel Alô Acauã Tamo junto, moleque Jorge Miguel Meu parceiro também Valeu, cadê lá Valeu, cadê lá Bruno Luciana Grande festa da Acauã Nos cabos soldados Dia 23 agora O bicho vai pegar Diz a Luciana aqui Maicon Porto Puxadinho Em Dan Lourenço Olha aí, viu A campanha do Dan Lourenço Também tá demais Everton O Tom Esse menino vale ouro Aí Tom Não adianta só elogiar aqui Chama ele pra tocar lá No samba lá Do teu samba Que tu tem lá Certo? Qual é o Everton Tom? É o Tom? O Tom? É o Tom? Alô Tom Alô Tom Forte abraço Tom Tamo junto Da Lima Tom da Lima Põe, põe Obrigado, irmão Valeu pela moral Põe a banda da galera na Lima Não adianta só vir O Richard Duda também Vem aqui Ai, esse menino Põe pra tocar então Põe o guri pra trabalhar Gabriel Jaconiac Meu parceiro aqui Tamo junto Bombou, bombou aqui, hein O Ortiz O Ortiz até Roquinho Canta muito Aí Ainda bem que percebeu Fabiano Dalia Cauã Esse é de verdade Sabe o som Que só vem coisa boa Aí Valeu, valeu, Fabiano Valeu, irmão E a Inês também Legal a caô solto Que Deus te abençoe Beijos Alô, mamãe Inês Diretamente do Rio de Janeiro Que tá residindo aí Santa Catarina Tô esperando vocês aqui Naldinho, Sofia, Ian Pode chegar aí Valeu É isso aí Além do samba Também tá aqui Obrigado, Nova Metrô Juntos somos invencíveis Grande projeto aqui De Porto Alegre Além do samba Tá trabalhando aí Com o Ortiz E com o Fina, né Grupo Fina também, né Fina Batucada E o Ortiz Ibana Senhor, antes de acabar Muito obrigado De coração É doido Pela oportunidade Não só pra mim Mas pra várias bandas Que passaram E passam por aqui Isso é uma coisa Muito bom Pro nosso segmento Aqui em Porto Alegre E você é o cara Que tá até o fim E não abre mão E eu tô contigo Quando precisar de Quando precisar de Ortiz Ibanda Liga nós Louca sedução Vai tá apresentando O 021 O 021 lá Que tu entrevistou Esqueço o nome nele O Gago Alô Gaguinho O Gago O Gago O Gago Lá de São Gonçalo É Parceiro, parceiro Pode crer Sempre ligado aí Mandar um abraço Valeu Gaguinho Rapaziada de Santa Catarina Aí Gago Boteco Todo mundo aí Valeu Muito obrigado Rapaziada O que vai sair aí Agora com vocês Deixa com o homem Aqui Deixa com o homem Pra sair Vem pro Boteco Tchê Vai ter Lucianinha aqui com a gente Até uma da manhã Valeu Obrigado Júlio Valeu Maurício Valeu Ortiz Satisfacente com você Irmão Prazer é meu Obrigado a todos vocês aí Que estão por trás Da terra Dos bastidores Obrigado gente Obrigado Mário Obrigado mesmo de coração Fazendo esse processo aí Acontecer Fortalecer cada vez mais Parabéns Muito obrigado Valeu Jean Sem palavras Obrigado a todo Pessoal de casa Que ficou juntinho Com a gente na audiência A todos meus amigos Minhas amigas Minha família Espaço VIP Quero mandar um abraço também Valeu gente Obrigado mesmo de coração A todos vocês Que assistiram essa live aí Vambora então Bom de samba Que são essa maravilha de cenário É um episódio É um episódio É um episódio veritário Que o artista No sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o asfalto E o asfalto Como passarela Será que ela No Brasil em forma de aquarela Passeando a gente um pouco mais reparei com lindos coqueirás estava no Ceará terra de Irapuã Irassema e Tupã fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves do Acarajé nas noites de magias do Candomblé depois de atravessar as matas do Ibu assisti em Pernambuco a festa do frevo e do Maracatu Brasília tem os seus destaques na arte, na beleza e arquitetura feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra no leste, todo centro-oeste tudo é belo e tem lindo matiz o rio de sambas e batucadas de malandros e mulatas e o requebro febril Brasil essas matas verdes matas as chueiras e cascadas e o colorido sutil e esse lindo céu azul de anil em monturão e aquarelo meu Brasil volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do sambão Vem disputar com a morena serrana O pagode é batido na palma da mão Olha, volta comigo Ei, ei, ei Volta comigo pro Rio Baiana Oi, vem pra terra do sambão Vem disputar com a morena serrana O pagode é batido na palma da mão O pagode é batido na palma da mão Bate que bate que bate na palma da mão Olha, o pagode é batido na palma da mão E na nova meteora tem sangue bom Ei, 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 ei O pagode é batido na palma da mão O pagode é batido na palma da mão Valeu, gente, boa Valeu, 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 gente Tchau, Brasil Beijo